Fala Jesus querido, Fala-me hoje sim, Fala com Tua bondade, Fica ao pé de mim, Meu coração aberto está, Pra Tua voz ouvir, Enche-me de louvores, E gozo pra Te servir, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vencedor para sempre, Livre Te e de bom, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, E neste mesmo som, Para Deus filhos fala, E no caminho bom, Pela bondade os guia, A pedir o santo dom, Quererão consagrar-se, Para suas vidas dar, Obedecendo a Cristo, E com fervor o amar, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vencedor para sempre, Livre Te e de bom, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, E neste mesmo som, Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, Mostra-me Tua vontade, E a Tua santa greia, Deixa-me gloriar-te, Quero a Ti louvar, Cantar alegremente, E sempre te honrar, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vencedor para sempre, Livre Te e de bom, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, E neste mesmo som, Deus prometeu com certeza, Chuvas de graça mandar, Deus prometeu com certeza, Chuvas de graça mandar, São sem par, Chuvas de graça, Chuvas pedimos Senhor, Manda-nos chuvas constantes, Chuvas do Consolador, Cristo nos tem concedido, O Santo Consolador, Cristo nos tem concedido, O Santo Consolador, De plena paz nos enchido, Para o reinado do amor, Chuvas de graça, Chuvas pedimos Senhor, Manda-nos chuvas constantes, Chuvas do Consolador, Dai-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Vaze os Teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os Teus dons preciosos Do santo preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Plena paz e santo gozo Tenho em Ti, ó meu Jesus Pois eu criei em Tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois Sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja Tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Seu grande amor Eu, porém, estou gozando Do favor da Sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glórias ao Seu nome Sem cessar Nesse tempo, céu e terra Como ser a mesma Rei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida Saciar Com celeste alma na rede Graça Deus te dá Vem faminto tua alma Saciar Vem cear O Mestre chama Vem cear Vem discípulos a voltar Sem os peixes Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda Outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida Vem cear Vem cear Vem cear Vem cear O Mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te pode saciar Vem cear Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Quem sedento se achar Venha cresço sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ser a um mestre, chama Vem ser a Mesmo hoje tu te podes assinar Poucos plasmos multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencerá Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá sear em santa luz Vem ser a um mestre, chama Vencerá Mesmo hoje tu te podes assinar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencerá Vem faminto a Jesus woman Vemromo Flights Acres odor D Klebe Luz após trevas, glória após luz Ganho após perda, trono após cruz Paz após multa, fruto após flor Riso após pranto, gozo após dor Crente após ímpio, justo após réu Graça após pira, vista após fel Sol após chuva, mel após sal Lar após lida, bem após mal Perto após longe, Cristo após eu Vida após tumba, terra após céu Glória, paz, vida, fé, trono e luz Tudo isso eu tenho, crendo em Jesus A um glorioso cristão é pensares Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens, juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as arpas, a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante, não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que afodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma os agir os alês Jesus sim vem do céu em glória Ele vem ecoa nova pelo mundo além Ó esperança que a sua igreja tem Daí glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem Os mortos esperando estão O grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão Daí glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem Do céu cercado de esplendor Aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os laços Quebrando os laços Tu astuto usurpador Ai glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem Completamente restaurar o mundo O que se arruina sem parar Se todas as coisas vêm depressa Transformada em glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Veamos da manhã maior Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Veamos da manhã raiar Jesus sim vem E sem ter na adoração Daremos nós Ao rei de coração Ao grande autor Da nossa eterna salvação Da glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Veamos da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar A luz da manhã raiar O rei dos reis vem nos buscar Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo Bom Jesus, meu Salvador Dá-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo Bom Jesus, meu Salvador Dá-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias, Ele, Ele é bom Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Demos glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, glória ao Santo Espírito Glória, glória ao Santo Espírito Glória ao Deus, pleno nossa luz Eu te louvo, eu te louvo Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó rei mitos Pois seu sangue palpeca a dor Além do céu azul Foi Jesus preparar Lar pra dar a quem A vitória alcançar Por Ele consegui A vida do porvir Com fé no meu Senhor Jesus Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por Ele livre estou Seguindo a Ele vou Até seu rosto ver Salam Seguindo a Deus Onde cruz se erigiu Dela o dia Seguindo a fugir Eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Em um milhão Eu a morrer Eu a morrer Levarei Jesus Jesus Para dar-me o perdão Eu a morrer Eu a morrer Eu me alegro Eu a morrer Eu a vou proclamar Eu a morrer Levarei Eu também Minha cruz Te por uma coroa Coroa trocar Coroa trocar Eu a morrer Eu a morrer Eu a morrer Com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória em me ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo que lavado for nesse sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção E nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor Pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue pode libertar Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar Fiel que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Pra pagar o grão favor Pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Vitória a Deus Vitória a Deus dará a mim Eu sei Vitória a Deus dará a mim Eu sei Se eu andar em plena luz E confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim Eu sei Vitória a Deus dará a mim Eu sei Vitória a Deus dará a mim Eu sei Se eu andar em plena luz E confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim Eu sei Amém Cristo Jesus é fiel amigo Ele só, Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há, não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ao pecador perdoar anela Ele só, Ele só E pelo seu santo e sempre vela Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só, Ele só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Deus em seu Filho se há comprazido Ele só, Ele só Ele só, Ele só É meu seguro guia Ele só, Ele só Ele só Ele só, Ele só A noite enche de alegria Ele só, Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei por Seu amor É Sua mão que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Tu me compraste sobre a cruz Regia-me em tudo, meu Jesus Acha o prazer em Te seguir Descanso e paz Descanso e paz Descanso e paz Me faz sentir Doce é a mim o Teu querer Doce é a mim o Teu querer Gozo me traz de obedecer Guia-me sempre, meu Senhor E a meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regia-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu Que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridade Guia-me sempre, meu Senhor Que a meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regia-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino Me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto Lá ficou morto Velho eu Lá meu Espírito Lá meu Espírito Reviveu Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me em tudo, 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 meu Deus Guia-me em tudo, meu Senhor inho Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama 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 Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Oh, porque Jesus me ama O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na E de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Os discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda Outra vez partir Ao tornar a praia Vem cear 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 Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vem cear, o Mestre chama, vencerá Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencerá Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza Que ricas bênção sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador Que plena paz nos tem tido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Dai-nos Senhor amplamente Meu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Vaze os Teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os Teus dons Dando os Teus dons preciosos Tu Santo preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte sobre a cruz O Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra, como ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Luz após trevas, glória após luz Ganho após perda, trono após cruz Paz após multa, fruto após flor Riso após pranto, gozo após dor Crente após ímpio, justo após réu Graça após pira, vista após fel Sol após chuva, mel após sal Lar, lar após lida, bem após mal Perto após longe, Cristo após eu Vida após tumba, terra após céu Glória, paz, vida, fé, trono e luz Tudo isso eu tenho, crendo em Jesus Audio Jungle 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 Audio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL